Os duetos no TikTok que conversam entre si Lembrando que a gente acabou de votar de um bando no YouTube, rapaziada Não esqueça de deixar o likezão Compartilhe o vídeo com um amiguinho ou com um inimiguinho, não tem problema Vamos lá Fala Fala cobra sem imitar galinha, mano Cobra Sem imitar uma gaga 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 Não acredito que você está sentado de novo Só consumindo a porra de oxigênio Vai levantar essa pula, seu merda Vai tanto, vai ter uma vida medíocre E quando a tome o bonito te cerque, porra Ele... Mano O que é que essa garota está fazendo aqui, Gabriel? Você disse que tinha bloqueado o Instagram O que é que ela... Acorda Acorda que eu sei que você não morreu Você já... O que é que essa menina está fazendo aqui, Gabriel? Falou que você bloqueou o Instagram Reparou que os jogadores cospem a água ao invés de beber Ah, que verdade, velho É pra limber Ah, irmão, por que você fez isso? Eu sou jogador, irmão Aqui é jogador É, jogador vai continuar pobre, né? Que isso? E aí, irmão Vai bater no meu amigo, tio? Que isso? E aí, tio Vai bater no amigo do meu amigo, tio? E aí, tio Vai bater no amigo do meu amigo, tio? Você viu como toda essa briga começou? Um homem estava sem dinheiro e foi zoado pelo colega E acabou se irritando Tudo isso porque ele não sabia sobre lance de apostas esportivas Homem que criou... Virou um AD Sabe o que é da hora? É que é ele em todos É, eu amei, muito bom Mulher que já tem filho, é muito otário Ah, pai, é quem cuida Larga de seu otário, mano Você vai cuidar de filho dos outros O cara já logo pegou o leitininho Tá maluco, chefe? Fica tranquilo, minha filha é minha desconfiança Botei ela pro trono e te colo na ropa Agora vai dar bom Garota, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que está acontecendo? Tu é maluca? O que ela está comendo? Eu não entendi Eu não vou explicar Porque senão a gente vai tomar banho Como assim? Calma, eu ainda estou confusa com o anterior Que eu fiquei curiosa Vou mudar pra você me contar Nossa, né? Eu não sabia Olha O cara malhadão Aumenta muito na boca Que que é isso, gente? Proteína Isolada Ó, vai deixar retinha ali, ó Com leite ainda, ó Pra fortalecer mais ainda os músculos Oxi Ai, minha orelha é desgraça Eu gosto mais daquele que é metade pra dentro do post E metade pra fora Pô, mas ficou bom aquele, né? Dava muito pra... Ia cair no copo Por favor, você deve ter uns 14 anos de idade, né? Não! Ai, meu Deus! Pô, esses vídeos dos caras comendo É mó da... Ah, meu amador Eu faço isso sem amastigar Aqui é um chuchu Mano, na moral aqui, ó Eu declaro aqui que eu sou fã desse cara, mano Não tem como Os vídeos dele são os melhores Eu faço isso sem amastigar Tá? Eu não entendi também Gente, é pra poucas Olha pra isso Não, olha essa preta É pra poucos Você ainda vai atrás das brancas, negão? É isso mesmo, negão? Pode ir Olha essa negra aqui Olha essa negra aqui Eu sou palmiteira Derrrr Derrrr O cara deu uma pausa ali no ar Mano Não, de novo Ah, ele já tava ali? Mano, cara... Eu não sei, mano O cara flutou, cara Ele flutou? O que que aconteceu? Você gosta de tartaruguita? Eu também gosto Ai, que medo Ai, aquele cara que fica dublando os gago Melhor AD de tartaruguita Começa com B, termina com A E todo homem gosta Barcelona com Messi, Soares e Neymar Olha Nossa, que ódio, brother Tá vendo? Dia 3 fazendo exercício errado Até o instrutor na garasmini Viu me ajudar Mano, ele virou pra trás Ele olhou Ele não fez nada Ele continuou conversando com a menina Meu Deus O instrutor tava ali É, ele virou uma trainee Ele olhou Ele não fez nada Ele continuou conversando com a menina Meu Deus Mas o cara tá na postura também, né? O que é isso? Pera, faz de novo Que eu não li O bolo que você ganha do seu namorado O bolo que você ganha do seu namorado Quem que te critica Vai te dar um leite? Não Quem te critica Vai pagar um boleto? Não Quem te critica Vai fazer uma compra no mercado pra você? Não Quem te critica Quem? Vai te ajudar em alguma coisa? Não Então quem te critica tem que ir pra onde? Pra puta que pariu Adorei Puxa, o que é isso, boy? Uma torta? Ei, meu irmão Ei, boy Não tem condições de existir uma coisa tão feia assim, não, boy Isso é muito... Isso é farinha? É paçoca? O que é isso? Amendoim? Na moral, boy Ele vai fazer uma carinha, um smile Ei, boy Na moral Não tem condições de existir uma coisa tão feia assim, não, boy Fica melhor ou pior depois? Nossa senhora Ninguém falou Ninguém falou Que era com o Halloween Foi Halloween É, a torta do Halloween Torda de Halloween Porque se não for do Halloween vai assustar a Dona Moura Uh, 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 uh Don't care Uh, 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 uh What are you doing? What are you doing? Uh, 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 uh Don't care Uh, 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 uh huh, uh, uh Don't care I love the Chasing the hunt OUV is that lit um cara ganha o cara ganha fácil mano uma lata de cor esse vídeo me dá muita agonia é um quadro é um quadrado policial e falar e babá 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 tem que ser preto é esse daí que é o sorvete raiz né que é isso acho que era a gente gente lá em minas gerais e lá em minas eles fazem um doce de leite mas parece não deve ser mineiro esse cara não o mineiro não ia desperdiçar doce de leite esfregando no caminhão não ia desperdiçar de feijoada aí já bota aqui docinho de banana camisinha eu quero que parecia mesmo beleza uma amizade que se transformou em amor 2010 2011 em imigração no facebook já tem 13 14 aqui lindo cara olha tanto cada foto estão mais juntinho ai que fofo olha lá sorvete a mano aí é dano severo em e aí é dano severo casou com outro ou ela tá mano ou ela tá com charminho ou ela não tá com interesse o meu Deus que delícia é isso não pera não sim que delícia que delícia que delícia e aquilo é tudo de óleo e óleo e gordura do torresmo é nada mais me assusta aqui nesse peixinho gente agora eu fico peraí peraí da pau volta sempre vai que que ela vai fazer uma receita ali em cima que que ela pegou a mortadela de mês ali ó tá comendo como se fosse um pedaço de maçã não me conformo com isso gente com essa gula isso é pecado menina pelo amor de Deus é olha só ela brincando como se fosse nada é um paco de mortadela deve ter uns três mil ali dá dor de barriga não dá não? eu acho que dá não ela vai comer tudo que tá ali em cima agora ela pegou ele o rapidez dela que que é isso? é legal que ela faz uma confada ela não quer partir o negócio ela come logo inteiro pensei que ela ia enfiar um abacaxi na boca ah gente eu como azeitona assim mas eu como com rachi porque a colher não entra direito no pote a palhaçada que ela tá fazendo menina que boca é essa hein cê tá doido na macarrão tá maluca é ai que agonia porque ela mexica de boca aberta é as minhas é demais que eu me acho ó o de hoje foi mais ou menos bom eu tive que tirar muita coisa desse vídeo ah amigo o que que tá acontecendo não sei eu tava começando o outro vídeo ali mas ai gente não esquece do like não beijo tchau a live continua a live continua e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto